E aí pessoal, eu sou o Joseph e pessoal, nesse vídeo eu vou ajudar você a corrigir aí o erro do CEP quando você tenta criar um ID da EIPO. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você também nos ajude, não vai te custar nada, basta você se inscrever no nosso canal, deixar um likezão no nosso vídeo. Bem pessoal, esse erro ocorre porque você está esquecendo de colocar um traço aqui no CEP, tá? Sempre que você colocar aqui o CEP da tua cidade, por exemplo, 65716, você vai colocar um traço e então colocar aí o restante dos dígitos, no caso seria um 000 aqui para mim. Se for 65715, você vai colocar aqui 65715-000, assim como está nesse exemplo que vocês estão vendo. Fez isso, configurou certinho, marcou a opção de cima aqui de nenhum, ok? Porque vai ter aqui a opção de cartão de crédito ou nenhum, você marcou a opção nenhum, você configurou tudo certo, que nem eu falei, colocou o CEP aí com traço, você vai clicar aqui em seguinte e veja só o que acontece, a gente consegue então estar aí criando o nosso ID da EIPO. Só que para isso eu vou continuar aqui colocando aqui o meu número de telefone. Então é isso pessoal, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo e se conseguir, eu peço que você também nos ajude. Não vai te custar nada, basta você se inscrever no nosso canal e deixar um likezão no nosso vídeo. Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial. Tchau, tchau.